É o seguinte, isso daí é uma representação dos cristãos quando eles colocam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cara, no princípio não tem o Filho ainda, que é esse observador, que está distanciado desse princípio inicial aí. Quanto mais a gente vai ficando nesse observador e observando as coisas observadas interna e externamente, mais a gente vai entrando no processo que se desidentifica, que não dá mais crédito ao que é produto do imaginal sensorial. E cada vez mais você vai entrando nesse Espírito que é saneado, é o Espírito Santo, Espírito saneado dessa identificação ilusória. Então realmente nunca teve isso, você estava misturado com tudo. É aquele princípio no começo da coisa aí, embolada do condicionamento. Agora instalou o observador, só que enquanto tem observador e coisa observada, ainda não teve a recuperação da integração, da unidade total, que é a proposta principal dos anônimos. ter essa experiência em que observador e coisa observada é uma coisa só e desaparece. Fica só observação, já não fica nem mais observador nem coisa observada. Esse é o estado de unidade em que a mente não tem mais poder. Já não tem mais o fluxo do imaginal sensorial. Então é por aí mesmo. E essa ansiedade é natural, cara. Porque essa observação também faz você ficar ciente de tudo isso que antes não tinha nem ciência. Sentia até, mas não tinha nem ciência do que estava ocorrendo, entendeu? Então é natural essa ansiedade. Tem que identificar ela e do mesmo jeito. Não se identificar com ela. Não brigar com ela. Não reagir. Não tentar diminuir ela. Simplesmente deixar ela acontecer. Deixar ela ser passante. Deixa ela ser passante. Tudo que vem, deixa ser passante. Tudo que vem, seja passante. Dá outra face. Não resista mal com mal. Não resiste ansiedade com ansiedade. Não resiste medo com medo. Dá outra face. Qual que é a face? Observação passiva não reativa. Deixa passar. Quanto mais passa, mais você vai se integrando. Mais você vai ficando ciente de si. E nesse ciente de si, vai chegar na ciência plena de si. Que é a sua exata natureza. E é natural instalar um estado de tensão. De ficar tenso. Interessante até a gente olhar para a palavra tenso. Você fica só com o que tem. Tenso. Eu fico aí somente, sozinho. Com o que tem instalado na mente e no sensorial. Pela primeira vez, tendo um contato consciente, cara. Careta de tudo. Careta até de apoio de instituições, de grupos, de pessoas. Você fica com isso pela primeira vez, cara. Só com o que tem. E fica tenso. Porque nunca aprendeu a lidar com isso. De maneira madura, não reativa, passiva. Então isso é natural. E é natural a mente produzir muito pensamento, né, cara. É uma coroa de espinho de pensamento. Pensamento de tudo quanto é lado, né, cara. Aquele lance também que os cristãos simbolizam, né, cara. Pô, e o cara suou de sangue, velho. Por quê? Porque isso é sentido visceralmente, cara. Cada célula do seu corpo está sentindo. Está tomando consciência desse processo. Mas quanto mais você consegue assistir esse processo de maneira passiva, não reativa. Identificando ali no meio da tensão tudo que o impulso emotivo reativo escapista grita para fazer. Tudo. Você percebe e também deixa passar. E o pensamento traz outro fluxo e você vê. Vai fazendo o fio terra. Vai percebendo. Puxa, olha só. Isso é memória. Puxa, isso aqui é projeção. Puxa, mas isso não está acontecendo agora. Olha como é que funciona imaginar. Meu, você vai ficando cada vez mais íntegro. Cada vez mais adulto. E o que é o adulto real? O adulto é aquele que não se permite mais ser adulterado pelo fluxo do imaginal sensorial. Você vai entendendo cada vez mais o mecanismo. E quando você compreende o mecanismo, tem um lava-jato aí do mecanismo. Vai lavando a coisa. Vai dissolvendo. E quando você menos esperar, uma percepção além do percebidor se instala e te liberta.